E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão ouvindo esse programa aí Mas estamos então aqui no segundo programa, hoje é dia de rock guri, na verdade no segundo da retomada Era um programa que já existia na 3W Web Rádio, uma antiga rádio web que foi muito famosa aqui por Alvorada E que a gente decidiu retomar em forma de podcast, então sejam bem-vindos ao Hoje é dia de rock guri Hoje nós vamos contar duas histórias bem interessantes, eu, Everton Carvalho, junto com o meu grande parceiro jornalista Guilherme Wunder Falando um pouco sobre bebedeira e sobre bandas de rock gaúcho Só uma pausa porque eu vou tomar um gole de cerveja, que eu não posso falar de bebedeira sem beber Vou aproveitar esse momento para tomar um golinho também Então galera, hoje a gente vai ouvir uma história sobre essa banda que vai tocar agora Eu vou falar aí para vocês Um moço só troca bebedeiros no rosto Mas quando sai com outro rapaz Ela vira sataná Deixa eu andar na tua moto Mas quem vai na frente é você Eu sento na carona Deixa eu andar na tua moto Mas quem vai na frente é você Eu sento na carona Ela começou tão cedo Andando na sua bicicleta Depois ganhando um carro Só anda de portas abertas Ela namora um moço Ela namora um moço Só troca beijinhos no rosto Mas quando sai com outro rapaz Ela vira sataná Deixa eu andar na tua moto Mas quem vai na frente é você Deixa eu andar na tua moto Mas quem vai na frente é você Eu sento na carona Deixa eu andar na tua moto E vamos também ouvir uma outra história Que vai ser sobre essa banda que vai tocar agora aí para vocês Dia perfeito Para na esquina e diz goodbye Plutua como uma nuvem She really have a groove Fina flor E disse você é o amor E disse algo No fim do dia Era isso que eu sentia E me falou Dos meus romances Que quando pensa em afrontar Ela vai me afrontar E eu realmente Não creio Não creio Que divina flor O candalho Esteja cheio E me disse E me disse Que se disse E que também vai se guardar Para quando o carnaval chegar Ela vai me afrontar Ela vai me afrontar Ela vai me afrontar E me falou Dos meus romances E quando pensa em afrontar Ela vai me afrontar Ela vai me afrontar Ela vai me afrontar Eu tinha que pegar E eu não me afrontou E quando eu sinto Ela vai me afrontou Ela vai me afrontar E eu vou me afrontar Ela vai me afrontar E eu vou me afrontar E eu vou me afrontar E eu vou me afrontar Galera Eu tinha sido despedido Do meu emprego E eu ganhei uma coisa que eu não conhecia na época Que era os meus direitos trabalhistas Trabalhava de carteira assinada Primeira vez na minha vida E eu recebi uma indenização Recebi seguro, recebi tudo que eu tinha que receber E eu não sabia muito o que fazer com aquilo Eu tinha um amigo Que estava sempre comigo A gente estava sempre dando umas bandas aqui por alvorado E eu disse pra ele Cara, quando eu receber esse negócio, esse seguro Nós estamos aqui fodidos, sem um real E nós vamos ir num show E aí surgiu o show da Tenente Cascavel Fui até Porto Alegre Pra explicar, alvorada No último episódio a gente vai contar Causos de história do rock de alvorada Mas não tem muito show aqui na nossa cidade Então a gente tem que O lance da primeira história De sair de alvorada de Porto Alegre Também está de volta nessa história Não, eu tive que sair de alvorada Ia até Porto Alegre Fui lá no shopping rua da praia, lá tinha uma loja Estava vendendo os ingressos antecipados Para o show da Tenente Cascavel Na opinião Comprei esses dois ingressos E eu disse pro meu amigo Cara, a gente vai ter um desafio Quando a gente for para o show do Tenente Cascavel A gente vai tomar pelo menos uma cerveja Em cada bar Até chegar a opinião E tem bar pra cá Esse é o teu opinião Saímos então Eu morava aqui em alvorada Numa parada X Aqui que não importa as paradas Pra vocês Eu falava parada 115 Eu falava parada 47 Pra vocês é a mesma coisa Mas pra quem é de alvorada Eu morava na 47 E a minha dúvida é, Vertão Antes de tu chegar na parada 47 Cara Com os teus 18 anos Tu já tomava um traguinha? Ou tu era um cara Que ia sentir o álcool No segundo bar É Eu já estava meio acostumado A coisa de bebidas dos 12 Já fazia efeito Assim né Então A gente já saiu daqui Na parada Tinha bar Tomamos a primeira A gente pegou um ônibus Que ia pela Protásio Só pra vocês entenderem Tem alguns ônibus Que nos largam No centro de Porto Alegre Perto da bordo de Medeiros E outros Que podem nos lugar Em outros lugares de Porto Alegre Esse no caso Na Protásio Isso era umas 5 horas da tarde A gente foi um pouco antes do show Porque a gente sabia Que a gente ia ter alguns bares Pra parar Antes do show E Obviamente A gente indo pela Protásio A gente eliminaria vários bares Da bordo de Medeiros Até A José do Patrocínio Então chegamos lá na esquina Da José do Patrocínio O primeiro bar A primeira cerveja Paramos Tomamos a primeira Saímos O segundo bar E uma fruteira Tomamos a segunda cerveja E assim A gente foi Das 6 da tarde Até a hora do show Que era As 9 da noite A gente chegou Na opinião Mais ou menos 8 e meia Num estado Que eu digo pra vocês Que é tipo Deplorável Mas enfim Chegamos ao show Da Tenente Cascavel Conseguimos entrar Tínhamos ingresso Chegamos na opinião E decidimos tomar Uma cerveja Porque Era do acordo Nisso A gente para Bem em frente ao palco E começa o show Eu olho pro meu amigo Ao lado Ele tá no estado Alcoólico Tão grande Mas tão grande Que ele tá dormindo Ele tá dormindo Porque ele bebeu muito Só pra vocês imaginarem Eu acredito Que Da José do Patrocínio Até a opinião Eu não lembro bem Porque uma hora Eu apaguei Obviamente Até a opinião A gente deve ter tomado Umas 13 cervejas Chegando lá A gente tomou Mais umas 4 Então na hora do show A gente tava mal Na hora do show Estando mal Eu até Me aguentei um pouquinho Assistiu umas duas Ou três músicas Ele Não assistiu Nenhuma E o combinado Era voltar bebendo Se recuperou Ao longo do show Não ouviu Nenhuma música E no retorno A gente bebeu Só que não tinha Mais ônibus Na Protássio A gente bebeu Uma cerveja Por bar Até chegar Onde? No viaduto da Conceição Esse dia foi louco Esse dia foi louco E assim Eu não me lembro Me chama de um santo Lembrar desse dia É Não Eu tô falando dos flashes Porque eu também Não sei onde é que eu desci Depois em Alvorada Porque eu só lembro De eu ter descido Que não era a minha parada De ônibus E eu caminhei a FUP Porque eu não tinha mais dinheiro Não tinha mais nada Gastei tudo que eu tinha Segundo desemprego Foi nessa noite A indenização Mas foi uma experiência legal E eu queria deixar vocês Então Com uma música Da Tenente Cascavel Que é Não Vou Mais Voltar Não Vou Mais Voltar Pra Aquele Lugar Não Vou Mais Voltar Pra Aquele Lugar Não Me Pergunte Eu Não Tenho Resposta Não Me Procure Nem Peça E Volte Não Me Pergunte Não Me Resta Nada Não Me Pergunte Não Me Pergunte Sei Que Numa Dessa Não Me Pergunte Não Vou Continuar Não Posso Me Segurar Não Vou Mais Voltar Pra Aquele Lugar Não Me Pergunte Não Me Pergunte Não Me Pergunte Não Me Pergunte Eu Não Tenho Resposta Não Me Pergunte Nem Peça E Volte E Volte E Volte Eσι Não vou mais voltar pra aquele lugar Vamos ouvir o salvação bem alto agora! Não vou mais voltar pra aquele lugar Galera, estamos de volta, estamos de volta agora pra contar uma história que até vai agradar o Everton, porque tem a ver com Beatles também, mas é sobre a Cachorro Grande que é a minha banda, como vocês ouviram no início, mas é que era no Beatles Day, era no Beatles Day! No Beatles Day eu já vi cenas lamentáveis lá, inclusive do ex-vocalista da The Fala defendendo Rolling Stones no Beatles Day, pra que que convido, caralho? Não convida! E digo mais, o Edu Kata é a mesma história! Pá! Não convida! Não convida! Se vai pra um Beatles Day defender Rolling Stones! Amo Rolling Stones, tá? De boa! Mas tá no Beatles Day! Fica em casa dormindo então, cara! Cara, estou por dizer então que nós estávamos no Beatles Day, na mesma edição do Beatles Day e não nos cruzamos! Porque esse Edu Kata na minha história e o Edu Kata também esteve no palco no dia que eu estava lá! E ele deu uma pareça lamentável! Não foi? Ele falou só de Rolling Stones, cara! Não! Tá! Pessoal, amo Rolling Stones, tá? Pra mim não existe essa separação! Não! Mas tu vai pra um Beatles Day! Falar de Rolling Stones? Não vai! Sabe? É a mesma coisa que eu ir pra um Comunidade Ninjitsus Day pra falar de Defala! Não dá! Não tem como! Gente! E eu fui nesse Beatles Day com alguns amigos da época da escola que isso, como eu disse, eu saí da escola uns 10 anos depois do Everton, como eu disse! Ah! E eu, cara, fui no Beatles Day e vou ser sincero com vocês aqui no momento de desabafo, eu não sou um grande fã que conheça tudo dos Beatles, mas eu sou o cara que estava nesse rolê e, bah, gosta de cachorro grande, é o show que eu vou ir! Saí de Porto Alegre, saí de Alvorada, toda a viagem contada, e era um jovem de 18 anos que estava aprendendo a beber! Aprendendo a beber com 18 anos! Não tem vergonha! Você tá cara! Não aprendeu com 12! Alvoradense aprende com 12, rapaz! Não! Pera aí! Tá tudo errado mesmo! É por isso que essa geração aí não sabe o que é Beatles! E, gente, fui no show e a gente chegou, e eu acho que foi uma edição do Beatles Day que tinha muita gente, tava muito cheio naquele dia, foi na João Alfredo, era um show que acontece na rua, assim, e a gente não conseguiu ficar na frente do palco. Então a gente pensou, cara, a gente, vamos ficar aqui do lado, vamos ficar tomando gelo aqui e escutando as músicas. E foi assim que a gente ficou a noite toda. A cachorro tocou, fez um especial Beatles, a cachorro grande fez um especial Beatles e saíram no palco. Que bom que eles saíram, né? Porque olha... Bah! Quando eles saem do palco... Quando você vê a cachorra tocando Beatles, se eles não saíssem do palco, ia ser... Quando eles saem do palco, gente, eles passam na nossa frente e ninguém viu. Eu acho que... Eu não lembro se eles chutam o pé de um amigo meu sem querer quando eles estão passando, que nós estávamos sentados no cordão, e a gente se ligou que eles estavam passando na nossa frente. Não, mas se ligaria só pelo cheiro quando a cachorra... Cara, eu acho que eles fizeram... Eu acho que eles fizeram uma piada, tipo assim, ó... Ô meu, alguém peidou aqui e foi quando a gente viu que era eles. Não, a gente só pode. Cara, e só nós vimos. Eu tava, eu e mais dois amigos, e isso acho que tem até foto no meu Instagram aí, deve ter foto em uma rede social. Tava só eu e meus dois amigos e só a gente viu eles entrando numa portinha numa casa. E eu olhei pros meus amigos e falei, cara, nós vamos conhecer o pessoal do cachorro grande hoje de noite. Ah, todo mundo, ninguém acreditou em mim, é capaz que não vai rolar, não vai rolar. Cara, nós vamos. E eu me levantei, levemente alcoolizado, eu diria, e fui bater na tal da porta que eles tinham entrado. E bati na porta, e bati na porta, e bati na porta, daqui a pouco abriu um... Eu acho que era um segurança, algum funcionário deles abriu a porta. Falei, ô meu, o que que tu quer? Eu falei, cara, eu quero conhecer a cachorro grande. Não, não, eles não tão aqui. E ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, eu numa atitude ousada de um jovem de 18 pra 19... A deus, a deus, a deus, a deus, a deus, a deus, a alegria. Vim de uma horária pra isso, né? Não bebeu com 18, mas com 18 queria arrombar a porta. Botei o pé na porta e falei, cara, só eu vi o pessoal da cachorro entrando. Eu e meus dois amigos. Se tu não deixar a gente entrar, mais gente vai saber que eles tão aí. Bato, fã. Meu, bagulho de ausurpadora, o negócio, olha... A decisão é de vocês. Cara, o guarda meio que me deu um empurrão e fechou a porta. E eu segui batendo na porta. Chato, chato. Não, não. Bêbado, bêbado, chato. Eu me achava legal aquele dia pros meus amigos, mas a banda não deveria na minha cara. Como se se lembrasse de mim, né? Mas não deveria na minha cara. Cara, deu mais uns 5 minutos. O guarda abriu a porta e falou, quem são teus dois amigos? E eu apontei pros dois. Ó, só vocês três e entrem. Cara, aquele dia... Tinha um monte de salgadinho e quem não tá vendo, mas me conhece, sabe que eu sou um pouquinho acima do peso. Então quando tinha comida foi um ponto forte pra minha trajetória na Cidade Baixa. Cara, tinha salgadinho, tinha cerveja, tinha tudo. Um dos caras tava um geladaço naquele dia. Tava o... Um cara que o Everton é fã demais, que é o Educado de Fala, que é um cara que ele admira pra caramba. Tá louco. Também tava... Eu não lembro o nome da cantora, mas é a única cantora que já gravou com os Beatles, que até fez uma palestra aquele dia. E eu colando. Não é? Não, eu sei quem é. Eu vi a hora, vi a hora. Cara, e foi um dia assim que a gente ficou lá durante, sei lá, uma, duas horas tomando trago com eles, tirando foto com eles. Tchete chato, né? Tchete chato. Sangraram teu nariz também nesse dia? Nesse dia não tem... O meu nariz saiu em paz. Nesse dia não aguentou. Bah, porque o cara ainda olhou assim... Ah, esses dois virizinhos... Hum, esses dois virizinhos... Entra! 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 Vamos ganhar alguma coisinha hoje! Hoje! Hã? Gente, essa é a... Passei umas duas horas tomando trago com eles, depois eles foram embora. Eles nem eram bolsonaristas nessa época. Acho que não. Ah, tá louco. Olha, porque eu vou te dizer... Se botassem no Rio, talvez. É, talvez. Não, porque olha... Críticas políticas também são feitas nesse programa. É os gurizinhos do Lobão, né, cara? Mas será o quê? Cara, e essa é a minha história com o Cachorro Grande. E pra mim, encerrar esse episódio, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir pro Everton escolher uma música da Cachorro Grande, porque eu vi que ele curte muito a banda. E se ele deixar pra mim, eu vou escolher ele e falo. Então eu falo assim, Everton, que música da Cachorro tu quer ouvir pra gente encerrar esse programa? Cara, eu gosto muito da Cachorro Grande, na real. Enquanto músicos, eu acho que eles representam uma parada que o Rio Grande do Sul nunca teve. Eu acho que eles falharam enquanto pessoas, assim, enquanto pessoas pro público deles, que eles representavam numa certa época. E eu gosto muito de uma música que é de um álbum que talvez as pessoas não gostem ou não tenham muito acesso, que é do álbum Roda Gigante. E a música se chama Roda Gigante. Cara, se eu te dizer que essa é a música que passou... Eu tava entre ela e Sexperienced. Vai! Então fechou. Gente, escutem Roda Gigante. Com você eu consigo enxergar bem mais longe. Fica tão colorido, mesmo muito distante. Parece que o tempo todo passou nesse instante. O mundo inteiro girando como uma roda gigante. Eu não quero mais descer. E eu não quero mais descer. Eu não quero mais descer. Não tenho medo de você. Eu não preciso falar e você está me entendendo Eu só preciso te olhar e sei o que está acontecendo Até parece um sonho, mas estou acordado Se estou com meus pés no chão, posso voar bem mais alto E eu não quero mais descer Não tenho medo de você Eu só preciso de você Não tenho medo de me perder por aí 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 Gente, terminamos mais um episódio Nosso segundo episódio do RG de Rock Guri Que marca esse retorno do nosso programa aí Que era da Trisabra Brubhade Agora tá no meu canal do YouTube Tá no canal do YouTube do Everton Tá em... Qualquer canal do YouTube eu mesmo Quando vem a gente tá estourando em outras emissoras aí As plataformas aí CNN já tá entrando em contato com a gente e tal Globo News e tal A gente tá estudando ainda, né? Ver se a gente vai importar pra outras rádios Mas espero que vocês tenham gostado Desculpa qualquer brincadeira Porque na verdade Além aqui da gente conversar sobre Também a ideia é a gente brincar um pouco, né? Sobre o Rock Gaúcho e tal Pessoal da Cachorro Grande Me desculpa, mas eu realmente acho vocês os idiotas Por ter defendido o Bolsonaro Mas de resto, tudo tranquilo Eu amo vocês Eu acho que a contribuição Pro Rock Gaúcho foi muito importante Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio Eu sei que ninguém da Cachorro Grande Obviamente vai ouvir esse episódio Pô, tá perdendo Vai com os meus cinco ouvintes É, vai com os seus É o Beto Bruno É, pode ser Então, eu acho que é isso Um grande abraço pra todos vocês Se vocês têm história com essas bandas Ou com outras bandas do Rock Gaúcho Deixe nos comentários Manda por e-mail, por WhatsApp Por carta Põe no correio Qualquer coisa que vocês consigam nos achar Inclusive, estamos recebendo aí nas boca de fumo Já também aí os recadinhos Então, pode deixar lá Que a gente tá apto a receber E também falar disso nos próximos programas Um grande abraço pra vocês E até Até mais, gente Tchau, tchau